Olá lojistas e sacoleiras, você que ama vender moda evangélica, moda feminina, calçados femininos, eu e esta procura de fornecedores que dê pra você a confiança de estabilizar o seu negócio com peças sofisticadas, com peças e designs de arrasar, você encontra aqui nesse canal, os melhores fornecedores do Brasil, então já se inscreva nesse canal, porque terá vídeo diários, ative o sininho e venha conhecer os melhores fornecedores da moda evangélica.